Mais de 5 mil piscinas olímpicas descartadas de desgoto não tratado, por dia. A gente enxerga a energia solar como um meio, não como um fim. E Anderu nos permite trazer esse conhecimento, vamos adaptar, para não perder a tradição e sobreviver. Existem muitas comunidades que são completamente feitas de madeira. E não que são chapas de madeira, são pedaços que vão se juntando e é cheio de presta. É uma coisa muito insalubre, né? Mas é a forma que a pessoa tem de viver, então como é que a gente pode ajudar? Sustentabilidade é responsabilidade em grandes e pequenas ações. É a consciência de que só cabe a nós fazer algo para mudar os rumos da vida no nosso planeta. Eu sou Nathalie Neri, criadora de conteúdo e cientista social, e esse aqui é o Tem que Sustentar. Nessa primeira temporada a gente vai falar sobre lixo, um problema que ninguém escapa. Se o poder público não chega, a comunidade se une e arruma uma forma de sustentar. Eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que sustentabilidade é apresentada como algo muito difícil, algo muito distante. Como se não fosse um assunto para ser discutido de maneira ampla para toda a sociedade. A consequência disso nós sentimos e vivemos. É quase nula a presença desse assunto de forma acessível e educativa, como deveria ser. Por isso, quando a gente está falando de grande parte das pessoas como eu e você, pode ser que existam aquelas que só não queiram olhar para isso, só não queiram separar o lixo. Mas a gente não pode deixar de lembrar que existem aquelas que não têm essa opção, não têm a opção de não pensar. Tem aquelas que infelizmente passam por problemas muito maiores para ter tempo de pensar no lixo que produzem. Nesses casos, praticamente não existe espaço para se preocupar com a saúde do meio ambiente. Como parar para pensar em reciclagem se nem comida na mesa você tem? E você já ouviu falar em racismo ambiental ou ecológico? Nos anos 80, Benjamin Franklin Chaves, ambientalista e um dos ícones dos direitos civis norte-americanos, criou o termo para identificar o preconceito racial que estava presente quando comunidades negras e minoritárias eram encaminhadas de forma intencional a ficarem expostas a locais e instalações de resíduos tóxicos e perigosos. Eles excluíam essas comunidades dos centros das cidades e de locais com maior estrutura urbana, fazendo essas pessoas migrarem para regiões com pouca ou nenhuma estrutura. Por conta disso, essas pessoas corriam ainda mais riscos como o de se acidentar ou de contrair doenças, além de também estarem bem distantes do desenvolvimento, da aplicação ou da revisão de políticas ambientais. Qualquer semelhança com o que acontece hoje em dia não é mera coincidência. E assim como o racismo ambiental, o termo justiça climática também vem sendo usado para incluir na discussão como as questões ambientais atingem as pessoas com menor poder aquisitivo. Segundo a ONU, as comunidades tradicionais, as pessoas marginalizadas e as mulheres serão os mais afetados pela crise climática mundial. E isso tem tudo a ver com a nossa conversa no episódio de hoje. Em todos os episódios de Tem que Sustentar, nós falamos sobre pequenas ações que nós, como indivíduos, podemos ter para melhorar e cuidar um pouco mais do nosso planeta. Mas a gente não deixou de identificar o que talvez seja o principal. O problema não foi criado e nem pode ser resolvido por uma pessoa sozinha. É por isso que hoje a gente vai falar um pouco sobre iniciativas comunitárias de sustentabilidade, principalmente nas áreas mais pobres da cidade de São Paulo. Iniciativas essas que são realizadas de forma voluntária, na intenção de minimizar esses danos. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a ONG Teto, que trabalha mobilizando voluntários para melhorar as condições de moradia de moradores e moradoras de áreas desassistidas. A Teto é uma organização que surgiu no Chile há 25 anos atrás. Hoje ela tem uma presença em 18 países da América Latina. A gente trabalha essencialmente em comunidades precárias e assentamentos informais. Isso quer dizer, na prática, que a gente trabalha em favelas. Tentando desenvolver projetos de soluções práticas para as comunidades, que envolvem hábitat e habitabilidade. Trazer projetos sociais junto com a comunidade, para trazer soluções que nascem na ineficiência do Estado, na verdade. Aqui no Brasil a gente está há 17 anos, hoje com presença em sete estados, no Nordeste, no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E a nossa atuação é essencialmente com a comunidade e com jovens voluntários. Esses jovens há 18 a 80 anos, que é o nosso voluntário mais antigo, que trabalha junto à comunidade para trazer essas soluções. E Lucas, como vocês fazem o mapeamento hoje dessas comunidades, desses espaços que vão ser beneficiados pelo trabalho da Teto? A gente tem um eixo acadêmico, porque a nossa essência de trabalho começou assim. No Chile era uma comunidade escolar, uma comunidade universitária, que junto à comunidade precária, identificou essas vulnerabilidades e entendeu que a gente poderia trazer a teoria para a prática. Dentro dos territórios a gente enxerga muito a tecnologia de sobrevivência. É uma tecnologia de resistência, na verdade, nas favelas. E aí com o eixo acadêmico a gente pega estudos. Quando saem algumas informações sobre os bolsões de pobreza, a gente analisa esses relatórios, o que é publicado pelo próprio Poder Público, e também faz um trabalho muito de formiguinha. O nosso voluntariado tem uma equipe de mapeamento e diagnóstico, que olha lá, faz um trabalho de referenciamento, é de pegar o mapa mesmo, expandir, ver as características de vulnerabilidade do território. O que são essas características? A gente, pelo padrão, identifica ali, em imagem, a precariedade em relação à infraestrutura do piso, do solo, se tem um local pouco asfaltado, se tem um adensamento populacional, que a gente vê uma materialidade, que são das moradias informais, precárias. Ou seja, um número grande de telhados ali, aglomerados, casas de madeira. A gente consegue ver tudo isso por um padrão de imagem mesmo. E a gente faz a nossa primeira visita na comunidade, que é enxergar, chegar, sem um processo colonizador, e conversar com a comunidade, conversar com os moradores, e fazer esse diagnóstico de qual é a situação daquele território, qual é a condição jurídica, quanto tempo está lá. E começa a fazer um processo anterior de pesquisa e análise mesmo, com o voluntariado, de perguntar quais são as necessidades e as vulnerabilidades dessa comunidade. E a partir disso, a gente identifica esse padrão de sinergia com o modelo de trabalho da TETO. Mas como funciona esse processo, esse plano de ação, pós esse mapeamento inicial sobre os lugares em que vocês vão agir? A gente fazendo o processo de mapeamento, a gente vai para uma etapa de diagnóstico, de chegar e entender dentro daquele território as famílias que estão em maior vulnerabilidade. A gente vai desenvolver, num final de semana, uma habitação que vai de 15 a 18 metros quadrados. É muito pouco para o que a gente pretende fazer, sabe? Mas ela tem uma essência de característica para tirar a pessoa do estado de vulnerabilidade, do risco eminente ali de morrer. Então é chegar para uma família que está próxima ao córrego, que o barraco é de madeira, de retalho de tecido, de papelão, e que chove mais dentro de casa do que fora, e fala, ó, durante 3, 5 anos a gente vai entregar junto contigo, né? Construir esse processo de uma moradia que vai te trazer o mínimo de segurança habitacional. Nesse meio tempo, nesse processo, a gente vai, enfim, acompanhar, fazer alguns outros trabalhos comunitários que possam instigar a pessoa a ter o desenvolvimento em outras frentes, assim, né? Dando uma pausa aqui, muito rápida, na nossa conversa com o Lucas, da ONG Teto, para falar que, assim como vocês, eu também sei que existem vários projetos e organizações da sociedade civil que estão tentando se proteger, melhorar a sua qualidade de vida e também das pessoas que mais precisam. Por isso, antes da gente voltar para o nosso papo com o Lucas, eu vou te apresentar mais uma iniciativa daqui de São Paulo. A ONG Feito Formiguinhas desenvolve um trabalho muito interessante, transformando caixas de bebidas, como leite ou suco em telhas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Vamos ver um pouco como é que isso funciona? Caixas Protetoras, como que ele surgiu? Uma amiga me mandou um vídeo antigo, até, do YouTube, de uma professora aposentada, no Rio Grande do Sul, aonde ela foi atrás das informações sobre a embalagem Tetra Pak, né? Que, na verdade, Tetra Pak é uma marca, o nome mesmo da embalada do produto é embalagem cartonada, que ela tem lá a sua lâmina de papelão, de plástico e de alumínio. Então, ela é incrível para realmente ser um material térmico e acústico. Porém, ela é terrível para a natureza. Por quê? É de difícil, principalmente no Brasil, é de difícil reciclagem. Separar esses três elementos é complicado, complexo. Então, assim, de tudo que é arrecadado de material de embalagem cartonada, só 3% de fato é reciclado. A partir desse vídeo que eu vi essa professora instalando em um barraco, caixinha por caixinha com grampeador, eu falei, gente, eu quero isso. Eu quero fazer isso nas casas, porque existem muitas comunidades que são completamente feitas de madeira. E não é que são chapas de madeira, são pedaços que vão se juntando e é cheio de fresta. É uma coisa muito insalubre, né? Mas é a forma que a pessoa tem de viver. Então, como é que a gente pode ajudar? Caixinha já está lavada. Em um ano e meio de projeto, nós confeccionamos 3.148 placas e foram revestidos 117 barracos em 7 comunidades. Dessas 117 pessoas, quando a gente foi fazer um censo e saber, todo mundo, assim, 99% disseram que foi incrível, que aqueceu, atendeu todas as demandas, né? Aqueceu, protegeu da chuva, protegeu da entrada de bicho, no calor ficou mais agradável. É um projeto lindo, maravilhoso, onde a gente tem o pilar da reutilização, que é ajuda o meio ambiente. A gente tem um pilar importantíssimo, que é gerar renda para essas mulheres. E esse terceiro pilar, que leva dignidade em forma de aquecimento para as pessoas que são tão vulneráveis, que vivem de uma forma muito vulnerável. É incrível conhecer projetos como esse, que pensam em pessoas e no meio ambiente ao mesmo tempo. Por isso, a gente não podia deixar de visitar uma iniciativa comunitária de saneamento básico aqui na aldeia indígena Itacupé, no Jaraguá, em São Paulo. Eles transformam resíduo em biogás de cozinha. E é isso que a gente veio ver com os nossos próprios olhos, como acontece. Daniel, vamos começar conversando um pouco sobre esse território. O que é esse espaço no Jaraguá, no meio da cidade, que é uma área de preservação, uma reserva indígena, e é tão importante para a tua luta e para o teu povo? É, a gente começa sempre partilhando assim que a cidade está à nossa volta e está nos pressionando, né? Muitas pessoas às vezes perguntam até que, ah, o que vocês são como indígenas no meio da cidade, indígenas urbanos, essas coisas todas. É o contrário, né? Porque desde a história da colonização, quem que veio aqui foi os bandeirantes rasgando a mata em busca da ganância, do tesouro, do ouro, a exploração do ouro. O Jaraguá, ele foi um dos primeiros pontos de exploração do ouro com Afonso Sardia, né? E teve uma das primeiras escravizações, né? Dos povos indígenas que aqui estavam, né? Então, com esse contar da história, eles foram, a maioria foram expulsos daqui, né? Então, teve esse retorno, né? Nos anos, né? E com esse avanço, todas as famílias foram retornando, retornando, até a gente chegar nos dias de hoje, que é o território indígena de Jaraguá, que estamos na luta pela demarcação, agora com essa esperança, com o Ministério dos Povos Indígenas, com a Sônia Guajajara, com a FUNAI nas mãos do indígena, que é a Joênia Opsiana, e com o nosso presidente Lula, que nos representa. E o território de Jaraguá, ele consta com seis aldeias, né? Seis núcleos familiares. E aqui a gente está na aldeia Itacupé. Tekoa Itacupé, que é o lugar de vida, né? O lugar onde a gente busca harmonia com a natureza, busca viver em paz, com tranquilidade. E Tekoa é isso, né? A gente aprender o Yandereko. Yandereko é o nosso modo de vida. Yandereko, ele é a vida que a gente respeita Iurupá. Iurupá é o mundo, é o planeta. E o respeito do Iurupá é o ensinamento de Yandereko, que é o nosso criador. Então, Yandereko, ele nos ensina a viver em harmonia com isso, né? Então, aqui a gente tem cerca de 40 famílias hoje. São aproximadamente 100 moradores. E temos uma faixa, assim, uma aldeia jovem, de 0 a 17 anos, temos quase 40 crianças. E você traz essa questão de viver em harmonia com a vida, que é tão fundamental. Nesse processo de volta para esse território, vocês também trouxeram tanto as tradições, quanto as tecnologias externas à aldeia, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre como vocês fazem essa união das tecnologias não indígenas e indígenas. E aí a gente está falando sobre os biodigestores, sobre todo esse funcionamento dos banheiros. Você pode explicar um pouco para a gente como isso começou? Essa necessidade, né, de adaptação do que é do não indígena para o indígena é uma questão de sobrevivência, para a gente ver essa harmonia que Anderu nos permite. Então, como a gente fala, e Anderu nos permite trazer esse conhecimento, vamos adaptar, para não perder a tradição e sobreviver. O povo guarani, ele é um dos povos mais populosos, por justamente ter esse conhecimento e sabedoria. Lógico, cada povo tem sua particularidade, né? Eu não vivo outra cultura, eu aprendo em Anderucó, eu sou do meu resgate e da minha ancestralidade. Então, nesses quatro anos que eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu trago o conhecimento que eu aprendi lá fora e junto com o que eles têm para ensinar. Então, a gente sabe da importância da gente, do jeito que a gente vive hoje, da questão territorial, de aldeias, aldeamento, né, o conjunto comunitário. Então, a gente tem que se atentar ao detalhe do saneamento básico. Então, nesse detalhe do saneamento básico, nunca que a gente iria agredir um rio. Então, a gente vê a questão da degradação dos rios com as grandes cidades. Então, o rio Tietê, ele está em coma. É um espírito que a gente tem muita tristeza quando a gente passa lá. Então, porque a gente sente a energia da natureza. Então, a gente não faria o mesmo. Então, por saber disso, a gente buscou essas tecnologias que vêm de vários povos, várias culturas, várias tecnologias, ciências, enfim. Todo mundo estuda junto e aprende junto o ser vivo. Então, biodigestor, vermifiltro, biogás, evapotranspiração, enfim. Várias situações para o saneamento básico. E eu acho que muita gente pode não saber e é legal falar sobre a tecnologia da bananeira. Porque a bananeira, ela literalmente dá fruto e ela filtra a água. E vocês plantam elas estrategicamente. E aí, acho que você já pode explicar um pouco de qual que é esse sistema da evapotranspiração. Falei certo? Sim, sim. Perfeito. Explicar um pouco do porquê a bananeira é tão impactante, gente. A bananeira é maravilhosa no fim do dia. Exatamente. Ela é maravilhosa porque, justamente, evapotranspiração, então, bem resumidamente, né, faz um buraco de mais ou menos um metro de profundidade. Então, essa altura, assim, um metro e vinte por dois, três metros, depende da quantidade de pessoas, né, tantos metros a cada uma pessoa na casa. Então, é esse buraco com revestimento permeabilizante, né, esse buraco faz com tijolinho. Então, daí já vem a reciclagem dos pneus. Um círculo de pneu, uma carreata de pneu, assim, né, dentro do buraco, onde o cano da descarga, ele vai dentro, e daí a gente cobre outro fato, entulho descartado em lugares, é... Então, o entulho, ele é usado também para poder fazer o primeiro filtrante, brita grande, brita menor, areia, aí vem a terra e planta bananeira. Então, é literalmente um sistema de filtragem do menorzinho. Mas é o contrário. Ah, perfeito. Porque quando ele enche o pneu, o dejeto, ele fica dentro. Então, se gera os bioorgânicos ali, os vermes, o sistema ali, e eles comem os dejetos. Automaticamente, a água vai subindo. Quando ela vai subindo, ela vai filtrando. Então, ela vai ficando menos suja, né? Então, quando ela passa na areia e chega na terra, a bananeira tem, como você disse, né, a maravilha natural, tecnologia, que nem a ciência explica. Ah, se explica. Tudo bem, explica. Mas a gente acredita na espiritualidade, que é a criação de Anderu, né? Então, ela tem justamente esse sistema de filtrar o restinho que tem de ruim e evapotranspirar. A transpiração da água para o céu é boa. Através da bananeira. Através da bananeira, então, ela faz o inverso, né? Então, a mesma coisa. Tipo, do sol secar, né? Vai para a chuva, então a bananeira ela faz também. Perfeito. Então, esse banheiro foi esses apoios, né? Pessoas que se ligam à aldeia, um artista que ajudou, né? Daí foi isso, né? A gente mesclar esses conhecimentos, né? Com o dessaneamento, a educação, né? Com as pessoas. E como é um banheiro coletivo, a gente optou por fazer de alvenaria, né? De trazer isso daí. Porém, o sistema, ele é uma reforma, né? Ele era assim, né? De madeirite e tal, bem improvisado. Então, a gente transferiu o chuveiro para cá. E o sistema, ele vai a mesma coisa que lá em cima. Ou vamos atrás que a gente vai conseguir entender. Então, daí do chuveiro, a água cinza. No caso, depois a gente vai pôr aqui um tanque, lavar roupa. Então, a torneia, a água cinza, ela já vai direto nesse ciclo de bananeira que já fazia o sistema de lá, né? Então, essas bananeiras. Então, provavelmente daqui a uns anos aqui vai ficar mais de bananeira. A taoba vai crescer por natureza. E o das duas privadas, eles já tinham um processo antigo que ele vinha aqui para a bananeira. Aí é isso. É adaptação, entendimento. A comunidade está nessa participação da gente estruturar, né? E aí a gente também tem aqui, perto dos banheiros, os biodigestores, correto? Que fazem esse processo de forma muito parecida, mas geram o biogás que vai direto para as cozinhas. Como é que funciona esse sistema também aqui? E o que ele gera de gás hoje? Isso. O biogás, assim, é um sistema que está... Estamos aí já há dois meses agora, né? Que chegou. Uns amigos trouxeram. E ele faz a mesma coisa que a vape-transpiração, porém ele está num sistema de lona, né? Onde ele guarda o gás e tem um sistema tipo de gás, de mangueira, que vai direto para um fogãozinho que tem até três horas de gás. Então tem algumas famílias que já não estão comprando mais gás, porque tem o gás natural, né? São os dejetos do banheiro que meio que se decompõem naquele espaço controlado. Sim. E viram gás de cozinha. Sim. E aqui o sistema mais emergencial que a gente teve, né? Com esses banheiros espalhados pelo território, pela comunidade. Que veio esses amigos, trouxeram essas cabines, né? Aqui a gente... Tem esse sistema aqui que a gente bombeia. Perfeito. Ele bombeia o dejeto, ele vai lá. Então tem que abastecer ali a água. Tem a bem emergencial. O dejeto vem aqui dentro, faz todo aquele mesmo sistema do evapotranspiração e do vermifilto, porém ele está compressado no gás, né? Então ele dá essa inflamada porque tem gás. Então os dejetos chegam via cano e vão como gás também via cano para a casa na frente. Correto? Isso, deixa eu só confirmar aqui. O dejeto vem desse lado aqui, ó. Perfeito. Tem um canamento aqui. Então como ele é bombeamento, então é como eu falei, tem água ali, a gente tem que bombear. Por isso que eu falei que exige um pouquinho do conhecimento de quem mora em volta. Perfeito. Então ele bombeia, ele força, ele vem aqui. Ele está aqui dentro. Aí aqui já tem um sistema aqui, né? De pressão. Está aqui as mangueiras do gás. Então o gás, ele já está aqui, né? Aí ele vai, a mangueira vai dentro de um fogãozinho que tem ali dentro e esse fogãozinho dá essa autonomia de três horas de gás. Quando a gente pensa nas reservas indígenas, também vem aqueles outros preconceitos, preconcebidos de como que é uma reserva, né? Só que tem as mesmas precariedades ou até mais acentuadas pela questão cultural, pelo racismo também que existe com esses povos e pela falta de cuidado e atenção do Estado, né? Aí a gente está vendo na atualidade todas essas problemáticas. E a gente construiu cinco módulos sanitários com biodigestores, com biogás. Qual que é a função desse banheiro, na verdade? Além de ele cuidar dos dejetos, de dar uma solução de saneamento básico fora do eixo convencional, a gente não vai ter uma rede de tratamento de esgoto, né? Porque, enfim, inacessível em questão de infraestrutura. Então, para não ter uma fossa seca que vai trazer um contaminante para o solo, aquela matéria já é ressignificada, produz biogás e o restante da biomassa gera biofertilizante que pode ser descartado no solo sem trazer nenhum prejuízo. E é uma solução que, dentro do ambiente, acaba funcionando bem, né? Porque tem uma horta comunitária nesse lugar, tem muitas famílias e que, pô, é isso. Se você usa fogão a lenha, se choveu, você não tem como cozinhar. E ali, gerando um biogás, esse sistema, ele gera até um botijão de gás por mês. Cara, traz uma solução, sabe? É pensar nessas tecnologias de sobrevivência, mas fazendo a tecnologia existente mesmo a nosso favor, assim. A gente pode utilizar essa substância para produzir e, enfim, sobreviver e fazer com que a sociedade evolua nesse quesito. De acordo com a pesquisa Viver em São Paulo Meio Ambiente, realizada pela rede Nossa São Paulo, em parceria com o IPEC, a poluição do ar, dos rios e as enchentes são os problemas mais notados pela população paulistana. Mas será que todo mundo sente esse impacto da mesma maneira? E por falta de recursos, gente, quantas e quantas famílias acabam construindo as suas residências em locais de risco, sem saneamento básico ou próximo de aterros e lixões, onde eles vão estar cada vez mais expostos a doenças ou vão sofrer com os danos físicos, emocionais e financeiros disso, perdendo móveis e pior, perdendo a vida, a própria ou adientes queridos. E quais são os desafios para vocês entrarem nesses espaços e estabelecerem comunicações respeitosas e humanizadas com essas comunidades? Dentro das nossas atividades práticas, a gente trabalha com moradia emergencial. Esse é o nosso pilar maior, projeto difundido, que é em um final de semana, junto com o corpo de voluntário e com a comunidade, construir uma moradia emergencial. Só que tem outras atividades que a gente faz, que é um processo de diagnóstico, que é o que a gente chama de eco. É praticamente fazer o censo, só que de uma forma muito mais humanizada do que o censo que ele é praticado hoje. A gente sabe a importância desses dados, dessas informações, que é o que vai ajudar a construir políticas públicas. Então, pô, a gente ficou aí com um hiato grande do censo que foi feito agora e o censo não vai chegar em todos os lugares. Ele não faz uma pesquisa em todos os territórios. E basicamente é eu te fazer uma pergunta sem ter um respeito da sua trajetória. A gente faz um processo inverso disso. A gente chega na comunidade, bate na porta de cada morador lá e posso entrar? A gente pode tomar um café? Aí a gente apresenta uma proposta. Tipo, eu quero mais te escutar sobre toda a tua bagagem do que te fazer umas perguntas que vão gerar dados e números depois. Teve uma última designação, mas escutando comunidade, que é a Eco, esse relatório que eu acabei de mencionar, que a gente fez na Favela dos Sonhos. É uma comunidade que fica em Ferraz de Vasconcelos, que fica ali no extremo, na divisa de São Paulo, do extremo leste. Por si só é uma prefeitura já pobre. E a gente foi, né? Tipo, já ver na periferia da periferia. Então, a gente foi fazer essa entrevista na antiga Boca do Sapo, que era a comunidade. E lá tinha a dona T, que era uma senhora de 67 anos, que, pô, quando você vai perguntar, a gente faz algumas levantamentos de informações, foi perguntar sobre a identidade de gênero dela, como ela se enxergava, como era a classificação racial dela. E ela esqueceu. Ela falou, meu, eu não, sei lá, eu não me identifico com essa questão de homem, mulher, preto, branco, pardo. Não é uma questão importante pra mim. Eu queria só existir e que todo mundo me reconhecesse, porque boa parte da minha vida trabalhei em regime análogo à escravidão e as pessoas não me reconheciam como ser humano, sabe? Tipo, de ela chegar a precisar a se aposentar e as pessoas, por ela não ter um registro oficial, como uma cidadã brasileira, ela não conseguir provar que ela tem a idade que ela tem, que ela trabalhou, sei lá, 50 anos da vida dela e que ela precisava ter os direitos do previdenciário, né? E aí, tipo, parar pra escutar isso e colocar em um dado, em um relatório, pra depois apresentar à prefeitura e falar, bom, a gente não tem um universo de 50 milhões de brasileiros que estão em situação de pobreza. A gente tem a Dona T. E dentro da Dona T tem esses vários outros universos. O que a gente pode fazer em conjunto pra resolver esses problemas, né? O que, profeito Formiguinhas, é muito importante, independente, independente de qualquer ação que a gente faz ou que a gente, às vezes, tem a ideia e vai colocar, né? Pra acontecer, é realmente tocar e transformar de alguma forma os dois lados que a gente chama de ponte, tá? O lado furar essas bolhas, né? A gente vive numa bolha, eu posso falar por mim, que é muito diferente do que muitas pessoas vivem. E as pessoas da ponte pra lá também vivem numa bolha, que é a bolha delas, que tem, com toda a sua razão, receio que as pessoas se aproximem. Então, a gente faz esse trabalho, tipo, de quem tem muito, a gente consegue essa história de que me dá aqui, que eu vou resolver pra quem não tem. E a gente consegue transitar nesse universo, furando essas bolhas, transitando dos dois lados da ponte que a gente acha que é muito importante, mas muito importante mesmo. No Rio de Janeiro, existe um projeto muito legal chamado Revolu Solar. Ele atua nas favelas da Babilônia e do Chapéu da Mangueira, promovendo desenvolvimento sustentável através da energia solar. e nós conseguimos conversar com eles pra entender um pouco mais sobre isso. A Revolu Solar é uma ONG que surgiu em 2015, fundada dentro da favela da Babilônia, no Rio de Janeiro, como um fruto da união de duas grandes histórias. Experiência das lideranças comunitárias moradores da favela da Babilônia, Chapéu Mangueira, ali no Rio, que sentem lá pele a dificuldade do acesso à energia elétrica. É muito cara o preço e é de muito má qualidade. então um dos principais problemas hoje lá da favela. Um outro grupo que estava frequentando o Rio, moradores do Rio, mas também de fora do Rio, fora do Brasil, que são técnicos em energia solar, frequentando ali os restaurantes, as pousadas da Babilônia e começando uma série de discussões de como é que esse avanço da tecnologia, da energia solar, podia resolver esse problema do acesso à energia na favela, aproveitando todo esse sol que bate em todos os telhados todo dia para gerar a própria energia nessas comunidades e promover essa autonomia energética maior das favelas. Então foi nesse contexto ali que a Revolução Solar foi fundada em 2015, foram feitas as primeiras instalações, cursos de instaladores solares na favela também ali na época. A gente enxerga a energia solar como um meio e não como um fim. a energia está ali para possibilitar a melhoria da qualidade de vida, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da comunidade. Então, no primeiro lugar, ela reduz os custos para a energia. Os custos para a energia que essa população tem aqui. Hoje é um dos itens que mais compromete o orçamento familiar ou o comércio. Então, sobra mais dinheiro no final do mês que comprar uma comida melhor, medicação, lazer, material para a escola. ou poupar um pouco também. Um outro impacto que tem é através do programa de capacitação profissional que a gente faz formando instaladores solares da comunidade para trabalhar nesse mercado de energia solar que cresce tanto e está cada vez contratando mais gente. Já foram mais de 750 mil novos empregos na década da energia solar no Brasil. Então, geração de emprego e renda para quem precisa de empregos verdes nesse mercado que cresce tanto. então esse é um outro impacto de geração de emprego e renda. A gente também instala em escolas então possibilita uma aproximação dessa discussão de sustentabilidade das crianças e das famílias. Essa sensibilização sobre esses temas que acaba formando uma nova geração de crianças que estão alinhadas com esse novo mundo da sustentabilidade é um outro impacto muito importante para o longo prazo. A gente tem essa ideia do ciclo solar justamente para que a instalação e depois a manutenção das placas seja feita pelos próprios instaladores moradores da comunidade. Então, depois do curso de formação profissional que a gente fez ali com a Solarise formando uma turma local aqui inclusive a Natália a Suzy as duas primeiras mulheres instaladoras de energia solar em favelas no Brasil esse grupo participou da instalação da cooperativa e agora está sendo treinado para fazer a operação e a manutenção dessas placas também. Então, é fundamental para que eles sintam essa autonomia esse protagonismo eles se sintam donos do projeto que tem esse grupo local aqui que vai poder dar uma assistência técnica também quando precisar então foi um momento mágico ali deles instalarem junto com uma empresa parceira mas os próprios moradores instalando essas placas e tendo essa capacidade local de fazer essa manutenção então a capacitação profissional junto com as oficinas de educação ambiental para as crianças também foram fundamentais para esse engajamento da comunidade no projeto. quando eu cheguei tinha o evapotranspiração já tanto que o evapotranspiração eu aprendi aqui foi uma coisa assim eu tinha conhecimento de algum outro assim de limpeza mas eu vejo assim que como evapotranspiração todos esses sistemas tipo tem um ciclo de bananeira a gente vê que como fortalece sempre a bananeira está sempre está sempre ali o fruto está sempre à disposição e é limpo não é contaminado não é coisa ruim as pessoas às vezes você vai comer um fruto que vem da água do esgoto não mas é bom a bananeira já é uma tecnologia que é da criação é da natureza é antes da gente então todas essas tecnologias é a adaptação a gente fala muito que nosso tia mãe nosso líder espiritual ele fala todo o meu aprendizado não vem da internet ele vem do meu coração então quando a gente consegue entrar dentro do nosso coração a gente consegue ver esse universo amplo e de observação então como você perguntou da questão de o que melhora é justamente esse estudo para a gente estar fazendo um sistema de tratamento de qualquer saneamento a gente tem que observar com o tempo então às vezes eu fico um ano a dois anos observando ali eu estou acumulando as folhas que vêm da árvore a gente vai limpando rastelando limpando aqui e vai acumulando e observando quando vê depois de um ano dois anos como a terra está fértil e boa junto com esse sistema dessa água que a gente já está filtrando para poder melhorar a água já está rica em nutrientes para a terra então aqui é o início assim de experiência porque aqui é mais para economia de água no caso então a água aqui ela vem enche aqui e daí depois fez aqui tira aqui uma adaptação né e reciclagem né porque estava em descarte né só comprei isso aqui isso daqui achei em caçamba na rua isso daqui estava quebrado ali fiz a adaptação dos canos então ele faz e joga o dejeto então o que acontece aqui a gente vai para o sistema do verme filtro perfeito vamos lá então daí o sistema então a descarga ela vem e vem até aqui né então no caso aqui chegou então aqui embaixo esse daí é um galão de 250 litros então tem entulho embaixo pedra mais grande maior brita pedra pequena e daí tem uma manta aqui ó uma manta que é essa malha aquela azul né isso tem essa malha aqui ó tem essa malha que no caso aqui daí fica aqui o dejeto ele fica aqui e aqui fica as minhocas os vermes eles vão né aqui dentro e daí aqui do lado né são separados porque não se mistura porque dentro desse sistema só pode vir água então tanto que eu não lavo mão com detergente nem nada é o máximo sabão de coco até na pia pra facilitar no caso ali tá em operação né a gente tá em aprendizado vinha água da pia do chuveiro a gente tá nesse aprendizado também de não consumir shampoo sabão de muita química né pra manter essa fauna aí viva e comendo os dejetos exatamente no caso aqui é uma coisa água de descarga a água de pia e tal ela vem separado no caso ali vai ter uma caixinha de gordura e aqui tem as plantas que é a taioba o inhame tá crescendo ali e nos pneus ali eu faço também um descarte de de restos de comida resíduo orgânico separado porque também a gente tem criação de minhoca no minhocário ah e faz a a compostagem né pra poder então tem uma banana ali e aqui no final tem o círculo de bananeira porque ele filtra no caso a água ali as minhocas elas comem o xixi da minhoca que é o churume mas junto com o excesso embaixo ele sobe um pouco no caso assim vamos lá embaixo tem um pouquinho pra cima então ele subiu a água já com os orgânicos aqui e sai um pouco e ali as bananeiras vão crescendo então esse sistema aqui tem mais ou menos um ano que as bananeiras estão crescendo mas elas eram só o talinho ele não é só uma água desprovida de minerais não ela é ela até pode parecer que é suja porque ela é ela é escura né mas não ela já teve a filtragem e aqui eu dou exemplo de além das bananeiras tem um champanhe aqui que está crescendo e capiá lágrima de nossa senhora perfeito aí então pra gente ver como como é útil mesmo porque está aqui a natureza está mostrando que ela está bem que exato a prova é a cara da bananeira e das plantas ao redor se as pessoas querem ver no olho o sol que eu enxergo então está aqui ela também era uma mudinha pequenininha ela está crescendo perfeito a gente podia falar um pouco mais também sobre como a desassistência do estado e a falta de acesso mínimo a saneamento básico também impacta o meio ambiente né eu acho que as pessoas não fazem essa associação de pobreza e sustentabilidade né e esse discurso ele acaba sendo muito elitista e trazendo respostas para uma elite que teoricamente já está minimamente assistida e tem acessos né então como funciona essa relação entre essas duas esses dois campos da vida é isso né a pobreza tem essa interseccionalidade assim que acaba potencializando várias problemáticas né eu falo pô se você é uma mulher dentro de uma elite é muito diferente de ser uma mulher na favela tudo é uma condicionante que tira aquela energia vital sabe que faz com que você viva menos na verdade evolua menos traga menos condições de sobrevivência e saneamento básico é uma questão que está presente nas favelas e nas periferias hoje a gente tem pô 35 mil milhões de pessoas sem acesso a água tratada a gente tem mais 100 milhões de pessoas sem acesso a saneamento básico se a gente for pensar em sustentabilidade pensando na questão sem tirar o juízo de valor moral né porque se a gente falar de sustentabilidade e trazer para um eixo moral vai trazer pô é isso é acesso à educação da elite que vai pensar nossa eu tenho que descartar meu plástico fazer minha separação de lixo que sim tem também mas tem a função do estado de prover condições para que isso seja prático num volume maior pô a gente tem mais de 5 mil piscinas olímpicas descartadas de esgoto não tratado por dia tipo pô é muita coisa para a natureza absorver então ambientalmente tem que pensar nesse conceito de como que você traz um entendimento de cara esse lugar que você está utilizando ali ele precisa ser cuidado ele precisa ser administrado você não pode poluir o rio mas qual que é a outra condição que você dá para essa família viver naquele lugar ah você mora perto do rio é por uma questão de escolha nunca é você nunca vive numa condição de risco por uma escolha é por uma questão de necessidade porque essas pessoas foram escanteadas vão sendo afastadas do centro sabe é o que vai sendo marginalizado mesmo em conceito de margem de estar mais próximas periferias aí se a gente vai pensar em conceito ambiental é isso é a quantidade de dejetos que são descartados sem nenhum tipo de tratamento porque o estado não dá conta ou não dá atenção para isso se a gente vai falar social o índice de doenças condicionadas ao saneamento é bizarro nessa mesma favela se a gente pega quem mora mais próximo ao córrego onde não tem um tratamento adequado de esgoto tem 20% das famílias lá tem problemas de respiração alguma doença de respiração desses 20% 60% são de crianças o atendimento à primeira infância é essencial para a continuidade de desenvolvimento daquela pessoa e é fatalmente vai estar ligada a mortes ali sabe se a gente pensar no eixo financeiro a cada um real investido em saneamento é R$9 a menos de gastos na saúde e a gente tem que pôr 10% do gasto da receita federal só para a saúde então as pessoas são muito interligadas sabe e é isso quando você não relaciona tudo isso ou é falta de conhecimento ou é falta de de moral mesmo cara de caráter o que você acha que as comunidades urbanas que as pessoas nas grandes cidades desaprenderam que elas urgentemente precisam aprender de novo no quesito viver com a natureza essa é uma pergunta boa porque como eu falei como eu cresci na cidade teve todo esse aprendizado fiquei nesse tema do consumismo nós todos somos reféns disso e nos últimos anos antes de começar a frequentar aqui eu fui me desapegando desse consumismo até chegar aqui e compreender o que é viver em harmonia e essa harmonia primeiramente é espiritual a partir do momento que você consegue se conectar com o espírito da árvore você não consegue mais ficar longe da natureza e daí como levar isso para o urbano eu vou dar exemplo da minha mãe lá na cidade a gente sempre batendo essa tecla na teoria vamos economizar água a água está acabando olha só seca de novo lá atrás então a gente começou a pegar pequenos hábitos então os hábitos que a gente corrige com nós mesmos da mesma forma que se a gente passar 20 anos e a gente pensar como 20 anos atrás a gente não evoluiu nada então é isso que a gente tem que buscar buscar entender a nossa evolução como fazer uma faculdade você fez a faculdade por quê? lá no final você quer um emprego melhor você quer ter uma vida melhor mas você vai se limitar na formatação de pagar um carro e um apartamento ou vai explorar o mundo então mais ou menos isso explorar o mundo vamos explorar nosso mundo primeiro nosso coração nosso espírito então essa conexão começa a partir daí a partir do tratamento do se reeducar então compartilhando assim que você me falou que o veganismo a cultura do vegano ela é justamente essa purificação essa purificação natural você se conecta aí o nosso jeito o nosso jeito o meu jeito de viver aqui é um jeito de estar vivendo nessa natureza então o ambiente que a gente tem que salvar o planeta que a gente tem que salvar na verdade a gente tem que salvar a nossa presença no planeta não é o planeta porque se o planeta dá uma tempestade enxurrar tudo vinte tsunami furacão terremoto quem vai fora do planeta somos nós então entenda que a gente tem que se acalmar respirar trazer as plantas conversar com a planta porque a gente está conversando com nós mesmo e daí o tratamento não vou comer comida que está em plasticada preciso trazer carne para casa eu vou comprar carne ou frios na bandeja de isopor ou vou pedir no mercado que usa papel que pode ser reciclado não tenho condições de comprar orgânico vou comprar muito alimento que está no mercado que está com agrotóxico ou vou plantar um vaso para tentar criar uma cebola criar um tomate criar um alho cuidar né plantar né então é isso tem muitas formas como vocês falaram em cada lugar que vocês forem tem uma rede nós somos uma rede de conhecimento então as opções que a gente tem na cidade justamente eu acho que é isso como eu falei minha mãe mora na casinha de concreto na caixinha de concreto mas ela já está ali plantando o tempero dela já a última vez que eu fui lá minha tia já falou eu estou ali tenho 400 metros para plantar pô tia faz assim eu acho que se você pegar as plantas você vai tratar a terra então é uma consciência que eu tenho que me policiar primeiro eu não estou falando que eu sou perfeito mas eu estou corrigindo e essa é minha correção o que eu estou tentando fazer é isso as pessoas falam ah mas você largou tudo não eu não larguei nada eu simplesmente continuei meu caminho meu caminho foi me trazendo para a natureza ele trouxe o sorte de artistia visual então eu me trouxe meu estúdio a oportunidade aqui e eu falo muito eu vim aqui vi a necessidade da comunidade e fui acolhido fui adotado e falei comi o pão que o diabo amassou com eles se era para passar fome vamos passar fome mas vamos se levantar junto porque a gente tem o costume cerimonial em toda cerimônia nossas rezas a gente fica de ombro a gente dá é uma corrente cada elo é importante se um cai vai cair a corrente então todos tem que ser fortes então se a gente está caindo vamos todo mundo segurar então se a gente está levantando vamos todo mundo se levantar a sociedade precisa disso humanidade eu acho a sua colocação e a sua fala perfeita e algo inclusive que a gente ainda não tinha falado mas que amarra tudo porque a gente não muda o que a gente não respeita a gente não muda o que a gente não ama o que a gente não acha digno de transformação então se você não respeita o meio ambiente se você não ama a natureza se você não tem uma conexão com a terra por que você vai se importar com ela então a espiritualidade talvez seja algo que a gente não falou e seja o que amarre qualquer desejo de mudança e faz todo sentido do mundo nesse último episódio de tem que sustentar a gente conheceu iniciativas maravilhosas de pessoas preocupadas com pessoas e no final do dia a sustentabilidade também é sobre isso é sobre a forma com que a gente cuida um dos outros e do planeta e a gente não está falando aqui sobre sustentabilidade cuidado com a natureza entendendo quais são as melhores formas e principalmente as mais viáveis para a gente executar isso no nosso dia a dia por pura vaidade ou porque é bonito ou porque gera engajamento mas sim porque a gente realmente se preocupa com isso eu me preocupo com os animais a gente se preocupa com o mundo que a gente está deixando para as próximas gerações a gente se preocupa com o nosso bem-estar e com quem está próximo e a gente mais ama desde o começo dessa série eu sempre pensei na necessidade de falar sobre sustentabilidade de uma forma que não gerasse dor ou culpa e como a gente viu hoje como é que eu posso julgar alguém por não separar o lixo se eu nem sei qual a realidade dessa pessoa e a situação do meio ambiente tem muito a ver com isso nós esquecemos como cuidar um dos outros e isso nos fez esquecer como cuidamos da natureza quantas conversas maravilhosas a gente não conseguiu ter ao longo desses episódios a gente se inspirou a gente aprendeu bastante e eu conto com você para compartilhar e divulgar todas essas mensagens é disso que a gente precisa para fazer o mundo melhor agora tá se você não conseguiu assistir desde o começo não se preocupa está tudo disponível lá no meu canal no YouTube aproveita e deixa a sua sugestão de temas para a próxima temporada quem sabe foi um prazer imenso estar com todos vocês um grande beijo e até a próxima tchau 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 A CIDADE NO BRASIL